Vai, vai porque Primeiro, baixou o Tinder no seu celular Depois disse que tá solteira pra me provocar Não me adianta se tu gosta mesmo é de mim De novo, todinha O comunicador, legal! Isso é Pedro Valor, a hora que fere! Primeiro, baixou o Tinder no seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Dá para o sol com peneira furada Vai, vai porque Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar Que eu boto fé E pra cantar comigo O histórico das vaquejadas Chega pra cá meu parceiro, você é vaqueiro! Primeiro, baixou o Tinder no seu celular Depois disse que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Tá para o sol com peneira furada E vai, vai porque Falta de amor não é Falta de carinho não é Falta de carinho não é E vai, vai porque Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar Vai, vai porque Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar Que eu boto fé Valeu meu parceiro, Pedro Valora Essa é sucesso e tamo junto e feliz Show mamãe